Se você estuda a Lei da Atração, certamente já ouviu falar no autor Neville Goddard. Ele é um dos principais especialistas sobre o tema e foi também Neville que apresentou ao mundo uma das leis mais poderosas que existem, mas que muita gente desconhece. Dê a Deus a Lei da Atração. Em contrapartida, descubra a força da Lei da Assunção de Neville Goddard. A Lei da Assunção pode contribuir com a sua compreensão de como manifestar a vida que você deseja e como finalmente realizar as mudanças que tanto quer em sua realidade. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e para começar, você vai entender a diferença básica entre Lei da Assunção e Lei da Atração. A Lei da Atração diz que tudo em nossa vida é atraído em algum nível pelo conjunto de pensamentos e sentimentos que temos. Em outras palavras, você usa seus pensamentos e suas emoções para trazer algo que está longe até a sua realidade física. Por isso que se usa o símbolo de um ímã para se referir à Lei da Atração. Nossos corpos seriam ímãs atraindo para as nossas vidas tudo o que possui a mesma frequência, a mesma sintonia, a mesma vibração. Já a Lei da Assunção diz que tudo o que está dentro de você é o que se manifesta no seu mundo. Você passaria a viver e experimentar aquilo que você é em termos vibracionais. Em vez de atrair, você se transforma em algo interiormente, então a sua realidade acaba virando aquilo que você é. A Lei da Assunção diz que toda a criação já está concluída, assim como está dito na Bíblia em várias passagens. Isso quer dizer que todo o bem que você pode desejar ou precisar na vida já foi criado. Você não precisa criar nada, mas sim manifestar o que já foi criado no campo de todas as possibilidades, seja isso dinheiro, amor, saúde, emprego, viagens, o que você quiser. Manifestar é a sua habilidade inata. Desde o seu nascimento, você chegou aqui neste planeta com o poder de manifestar. Com a Lei da Assunção, você entende que não atrai as coisas, mas sim manifesta estas coisas. O mundo que você percebe não é uma entidade fora de você ou algo estranho a você, mas um reflexo de você mesmo. Niveu Goldar disse que o mundo é a imaginação humana lançada para fora, conceito que se relaciona, por exemplo, com o Ho'oponopono e com a teoria da criação da realidade através das realidades paralelas. A Lei da Atração seria a educação primária da manifestação, enquanto a Lei da Assunção é um nível mais avançado, como se fosse um mestrado ou um doutorado. Por isso que se você já entende a Lei da Atração, dê adeus a ela, pois para ser um mestre em manifestar a sua vida dos sonhos, você precisa entender e colocar em prática a Lei da Assunção. A Lei da Atração opera em todo o universo e é uma parte importante da manifestação, mas com a Lei da Assunção, você é o centro do seu universo. Você é o Criador, você é o manifestador, você é o Deus do seu mundo. Saber disso te coloca em uma posição mais vantajosa quando se trata de manifestar do que simplesmente atrair coisas. Enquanto a Lei da Atração diz que você deve ficar alinhado com o seu desejo e pensar sobre ele e depois soltar, a Lei da Assunção diz que você deve se tornar o seu desejo, e então aquele desejo vai chegar em seu mundo físico. Para manifestar algo, você deve conceber esta coisa em sua mente como algo já terminado, concluído, e então se tornar este desejo, vibrando na frequência desse desejo. Tudo o que você precisa fazer é assumir e sentir o seu desejo como se já tivesse, como se já fosse seu, não como algo fora que você quer segurar e puxar até você. Absolutamente, todos nós aplicamos a Lei da Assunção em nossas vidas, de uma forma ou de outra, para melhor ou para pior, porque todos nós temos suposições sobre nós mesmos em relação à vida, em relação ao dinheiro, amor, saúde, e estas suposições ou assunções se manifestam em nossa experiência de vida. Sua vida foi criada por todas as suposições, hipóteses que você teve ao longo do tempo, e essas suposições ativam a Lei da Assunção. Tudo o que você presume no mundo, o que você dá por certo sobre os outros, o que você supõe sobre si mesmo, vai se refletir em sua vida. Na Lei da Assunção, você acredita e manifesta, você não atrai. O dinheiro que recebe, os relacionamentos que experimenta, o emprego que você tem é uma projeção de você, é um reflexo das imagens e das suposições dentro de você. Seu mundo interior projeta todas estas coisas em sua vida. O que você vê e experimenta é apenas o reflexo dessa realidade interior em você. Para conseguir qualquer coisa, você deve incorporar o estado do seu desejo já realizado. Se o seu desejo já foi realizado, quais sentimentos que você estaria experimentando agora? No momento em que você consegue criar a realidade do seu desejo em seu mundo interior, naquele exato momento, este desejo já é seu. Ele pertence a você. Você deve criar um estado interno, onde você já tem o que tanto deseja. Mas enquanto o seu estado não coincidir com o seu desejo, você não será capaz de manifestá-lo, porque não manifestamos o que queremos. Manifestamos o que somos, em termos vibracionais. Se manifestamos o que somos, então você não pode manifestar riqueza, caso se sinta pobre. Nem pode manifestar um bom relacionamento amoroso, caso se sinta solitário. Muito menos você pode manifestar um emprego, um emprego específico, caso sinta que não tem capacidade. Por isso, muitas pessoas se esforçam usando as técnicas da lei da atração e não avançam, porque o que elas acreditam de verdade, no mais íntimo do ser, é totalmente oposto do que dizem da boca para fora, através das afirmações. Você já entendeu que, para avançar na manifestação dos seus desejos, precisa dar a Deus a lei da atração. Mas então você pode se perguntar, como usar a lei da assunção ou a lei da suposição corretamente? Para isso, eu vou te dar um exemplo sobre dinheiro. O que você deve fazer não é apenas pensar no dinheiro que você quer, mas criá-lo em sua imaginação, senti-lo em suas mãos. Não faça isso como algo que vai se manifestar algum dia, mas como algo que já é tão real aqui e agora quanto as suas próprias mãos e que já está aí para você usar, usufruir, gastar. Você tem que chamar o sentimento do desejo já realizado, sem qualquer dúvida ou questionamento. Este dinheiro já está no seu lugar. Sinta nas mãos e imagine-se fazendo com ele as coisas que deseja, evocando sentimentos de alegria, emoção e gratidão. Brinque com essas imagens. Você pode incluir algum amigo te parabenizando por sua conquista. Simule diálogos, cenas, ou seja, suponha uma série de acontecimentos e a sua mente vai criar a sensação de que isso é real aqui e agora. Durante o dia, brinque com essas imagens mentais, com as coisas que você quer na sua vida. Você vai fazer isso quantas vezes quiser durante o dia. À noite, é importante que você adormeça com a sensação do desejo já realizado e pense no que você vai fazer amanhã com esse dinheiro, por exemplo. Conte o dinheiro em sua imaginação repetidamente com entusiasmo até adormecer. Inclusive, aqui no canal, na nossa playlist de reprogramação mental, você pode encontrar uma série de exercícios para simular essa realidade desejada. Se você fizer isso, estará aplicando a lei da Assunção e o seu dinheiro terá que se manifestar. Não tem como não dar certo. Inclusive, os Abram, através da autora Esther Hicks, ensinam um poderoso exercício da lei da Assunção. Você deve colocar uma nota de 100 reais ou de 100 dólares ou de 100 euros ou a nota maior que tiver no seu país. Você coloca na sua carteira e sai para as suas atividades do dia e tudo aquilo que você vê e tem vontade de comprar, você cria a sensação de estar comprando, porque você supõe que aquele dinheiro é suficiente para pagar todos os seus desejos. Assuma o sentimento do seu desejo já realizado. Isso é tão poderoso que faz qualquer coisa acontecer. Eu sei que, no início, você vai começar a tentar imaginar e não vai sentir nada. E aqui está o grande problema das pessoas. As pessoas, elas desistem e então procuram uma nova técnica. Se esforce. Você vai ter dificuldades porque a sua mente não está acostumada a criar imagens e despertar o sentimento equivalente. Faça quantas vezes forem necessárias. Não desista. Assuma o sentimento do desejo realizado e você vai ver que, logo, logo, você estará um mestre em manifestação. Mantenha esse novo estado interior pelo maior tempo possível e então a sua manifestação está garantida e rapidamente vai chegar para você, não importa como isso vai acontecer. Este é o melhor modo de usar o poder da manifestação do universo operando em você e através de você. A sua imaginação cria a sua realidade. O mundo que você experimenta não é tão físico quanto parece, mas é apenas o reflexo da sua imaginação habitual e das suas suposições diárias, das suas assunções. Muitas vezes, as pessoas pensam que a lei da atração é algo difícil, que elas têm que passar horas desejando algo, pensando, bloqueando pensamentos negativos, se preocupando com os sentimentos e tudo isso, ao invés de ajudar, só atrapalha. Você é o criador. Você é o criador do seu universo, o mundo no qual você vive. Tudo no universo é uma criação sua. A vida que você experimenta é sua criação. Por isso que duas pessoas podem viver uma realidade e uma enxergar essa realidade como negativa e outra apenas focar nas coisas positivas. Portanto, se algo não está funcionando no seu mundo externo, é porque você criou isso no seu mundo interno. Existem duas realidades. Existe a realidade fora de você e existe a realidade dentro de você. E elas sempre se combinam. Mas você pode agora duvidar disso tudo que eu estou dizendo e dizer eu quero isso, mas dentro de mim há o desejo de mais dinheiro, mas a minha realidade exterior é de pobreza, não tem como eu mudar isso. Basicamente, isso acontece porque o desejo mantém a coisa que você deseja longe de você. Quando você tem um desejo, você indica que isso está em falta em sua realidade. Se você é o co-criador que cria no microcosmo dentro de você, isso deve corresponder ao universo externo. O seu desejo é baseado no seu exterior. Eu sei que parece confuso, mas eu vou aprofundar neste tema. Quando você olha para suas dívidas e para sua conta bancária, você está observando a realidade e isso faz você ter noção de que não tem dinheiro, de que você está na escassez. Quando você olha para tudo isso e se sente mal, você está colocando isso em seu universo interior e então isso vai corresponder em sua realidade. Para mudar a realidade financeira, ou seja, seu universo exterior, você precisa olhar para dentro de si como alguém que já tem. Conforme você sente que já tem, em sua mente, em suas emoções, se elas forem compatíveis com o já ter, já possuir, já ser uma pessoa abundante, então você vai criar isso no seu universo exterior. Enquanto você focar os seus desejos na realidade exterior e essa realidade for negativa, é mais disso que você vai manifestar. Inclusive, aqui no canal, tem um vídeo em que eu conto a minha história de vida e de como foi importante eu parar de desejar para realmente manifestar a vida que eu queria. O link deste vídeo está na descrição. Nível Goldar fala sobre nomear o seu desejo de forma específica. Muitas vezes, nos referimos a isso como uma intenção e acho que é muito importante que você escreva. Intenções na mente nem sempre são claras. Quando você escreve num papel, você foca e materializa. Busque descobrir qual é a sua real intenção. Você precisa saber quem você é, do que se trata a sua vida e o que deseja manifestar. Então, escreva a sua intenção, leia e releia diariamente, imaginando em sua mente você vivendo esta coisa, você tendo essa coisa. A sua imaginação é a prévia. O que você imaginou hoje, você viverá amanhã. Tudo que existe hoje no mundo, quando primeiro alguém imaginou essa coisa, quando você imagina mesmo uma coisa, você é capaz de sentir emoções. E quando essa emoção surge dentro de você, esse é um foguete ao universo. Esse foguete viaja ao universo e retorna na forma de acontecimentos para que você experimente a mesma sensação, só que dessa vez não na imaginação, mas sim na vida real. Nível Goldar acredita que você imagina o desejo realizado, não como algo no futuro, mas como algo do agora, do momento presente. Qual é o seu desejo? Na verdade, qual é a sua intenção? Pegue um caderno e uma caneta e escreva. Escreva, repita, feche os olhos e imagine. Como é o seu relacionamento dos sonhos? Escreva, feche os olhos e imagine. Quanto dinheiro você quer ter na sua conta bancária? Escreva, feche os olhos e imagine. Qual é a aparência do seu carro dos sonhos? Escreva, feche os olhos e imagine. Como seriam as suas férias dos sonhos? Escreva, feche os olhos e imagine. Quando você entende isso e pode ver claramente em sua mente, você está pronto para manifestar. Nível Goldar fala sobre persistir. Em outras palavras, imaginando o seu desejo realizado até que isso faça parte da sua vida. E por que a persistência é necessária? Porque sua mente subconsciente pode ter uma intenção contrária. Pode estar empurrando isso contra você. Mas se você persistir, eventualmente, você pode transformar a sua mente subconsciente. E então o seu subconsciente começa a trabalhar com você. E sua mente subconsciente é o elo com o infinito, com o universo, com Deus, com seus desejos realizados. Muita gente acaba não entendendo a importância da mente subconsciente. A mente subconsciente produz milhares de pensamentos todos os dias. E você sequer se dá conta que está pensando essas coisas. É a sua mente subconsciente que faz você ter uma sensação de tristeza, de alegria, de desânimo, sem saber exatamente por que está sentindo essas coisas. Sua mente subconsciente repete aquilo que você acredita 24 horas por dia. Então, se em seu subconsciente você acredita que já é uma pessoa rica, que todas as portas estão abertas para você, e isso está sendo repetido em sua mente subconsciente sem que você perceba, e você está manifestando em sua realidade coisas para que sua mente subconsciente continue acreditando nestas crenças. Niveau Godard dizia, desvie sua atenção do seu problema na infinidade de razões pelas quais você não pode alcançar o seu ideal. Concentre sua atenção inteiramente no mesmo desejo. O sentimento é o melhor meio pelo qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. O homem que não controla seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar um sentimento não significa constrangimento ou supressão dos seus sentimentos, mas sim o disciplinamento de si mesmo para imaginar em entreter apenas os sentimentos que contribuem para a sua felicidade. Eu vou te ensinar agora uma técnica para que você aplique a lei da assunção em sua vida. A primeira etapa é chamada de ensaio. Você certamente já deve ter visto uma coreografia de um grupo de dança. As pessoas do grupo não se tornaram tão perfeitas nos movimentos com passos milimetricamente programados da noite para o dia. A perfeição veio com a repetição através de exaustivos ensaios. É justamente no ensaio que as emoções de estar no palco aparecem. O desejo de produzir algo com qualidade. A repetição dessas emoções é que faz o cérebro registrar cada ação e produzir o efeito esperado. Niveau-Godard dizia a sensação antecede a manifestação. Você tem que sentir como se fosse real e quando isso acontece você ativa as leis do universo não só a lei da atração para receber o que você sente em uma realidade física. O grande problema das pessoas é que elas desejam algo em sua maioria para sobrepor a algo negativo e então ensaiam a retirada do que é negativo. A sensação que as pessoas ativam é de que querem afastar e não de que querem viver algo melhor. E quando você faz isso quando você tenta empurrar algo negativo da sua vida para se livrar a mensagem enviada ao universo é que não se pode de que não é fácil e você fatalmente vai estar vivendo o mesmo problema repetidas vezes. Nada pode ser manifestado sem a sensação de já ter essa coisa. Você não pode ficar milionário se não tiver a sensação maravilhosa de ser um milionário mesmo quando você tem zero reais na sua conta bancária. A emoção é sua energia em ação e quando você ativa essa ação quando ensaia ensaia e ensaia a ponto de ficar algo natural mas tão natural que você não vai mais precisar se esforçar. Se você quer algo você deve criar uma cena em sua mente e esta cena precisa causar emoções de já ter o que se quer. E quando você conseguir ter sentimentos com essa visualização então você repete 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 até ficar algo natural e isso vai fluir para você sem esforço. você quer cem mil reais em sua conta bancária nos próximos três meses. Então crie em sua mente você checando seu extrato bancário e vendo cem mil reais em sua conta. Imagine você correndo até o seu marido seu namorado sua esposa seu esposo seu pai sua mãe e você então conta para eles com grande felicidade que você conseguiu cem mil reais. Veja então essa pessoa feliz comemorando com você a sua vitória. então você vai repetir esta cena e sentir emoção de ter cem mil reais. Quando você for dormir você repete a cena quando você acordar você repete a cena ao longo do dia sempre que se lembrar repita a mesma cena. Este é o ensaio mental que vai te levar a possuir cem mil reais na sua vida real. Isso funciona para qualquer coisa. Repita uma cena de algo que você quer já acontecendo. quando você sente a emoção é porque você ativou a energia necessária para fazer acontecer. Não há erro. A segunda etapa para usar a lei da assunção em um desejo específico é reverter. Essa palavra pode não fazer muito sentido mas eu ainda estou falando de mente subconsciente. Reverter sua crença limitante sobre esse desejo ou sobre seu merecimento sobre ser fácil sobre você estar no comando sobre você ser o criador da sua realidade. A maioria das pessoas não avança na vida porque aprenderam tanta coisa ruim viveram tantas experiências negativas que ou elas acham que não são dignas de terem sorte de serem abençoadas ou elas acham que nada disso vai funcionar para elas. E aqui você precisa se tornar consciente dos seus pensamentos e não viver no automático. Muitas pessoas acabam de ouvir sobre ensaio mental se imaginando tendo 100 mil reais no extrato bancário e muitas pessoas no mesmo instante escutam uma voz dizendo não perca o seu tempo com isso que não vai dar certo. Isso não é fácil nem é simples. Isso é conversa fiada. Então você escuta essa voz que é produzida pelo seu subconsciente e aceita. E toda vez que você aceita essa negatividade que as crenças que você tem expressam você está alimentando essas crenças aprofundando essas crenças e manifestando as mesmas situações negativas. Pense agora o que custa você testar o que eu estou ensinando aqui? Você pode pesquisar e você vai encontrar milhares de depoimentos de pessoas que fizeram e que deu certo. Por que funciona para essas pessoas e não funcionaria para você? A diferença entre você e essa pessoa que teve um bom resultado é uma só. Essa pessoa reverteu uma crença limitante para uma crença ilimitada. Ela testou, persistiu, acreditou e teve o resultado. Por isso ter consciência dos pensamentos que você tem sobre o seu desejo é o primeiro passo para reverter a situação. Se você percebeu que acha que só trabalhando duro ou ganhando na loteria é que você vai ter cem mil reais e que isso talvez aconteça daqui a cinco anos, mude essa certeza usando afirmações que revertem o não ter em ter. Dinheiro vem fácil e sem esforço porque eu domino o meu pensamento. O universo é cheio de abundância e eu estou disponível para ser abençoado com essa abundância de dinheiro. Eu mereço todo o dinheiro que minha mente é capaz de imaginar. Eu nasci para a riqueza. Se estas afirmações não te fazem sentir melhor, mude para outras. E aqui eu volto ao primeiro passo desta técnica, o ensaio. faça o mesmo com as afirmações. Repita, repita e repita. A maioria das pessoas começa a repetir e não conseguem sentir nada. Então elas se acham bobas de estarem perdendo tempo repetindo um monte de frases e logo então desiste. Lembre que o seu subconsciente vai sempre contrapor qualquer realidade diferente daquela que você acredita. O subconsciente sempre tenta te proteger, te manter numa zona de conforto. Ou você continua a repetir as afirmações e ensaia uma nova verdade em sua mente ou você vai continuar na mesma, na escassez, no sofrimento. Será que vale a pena? E a terceira e última etapa para usar a lei da assunção é receber. Talvez seja a parte mais complicada, mas se você fizer as duas anteriores, você vai alcançar o estado de receber. Receber é o sentimento de que é verdade. Quando você repete uma imagem mental de que você está tendo algo desejado e repete e repete a ponto de se tornar algo automático, você vai sentir a alegria de já ter. Quando você esmagar qualquer crença limitante que diz que você não merece ou que não é fácil pôr afirmações que dizem o contrário, você será capaz de se sentir rico, de se sentir em um relacionamento amoroso perfeito, mesmo que isso ainda não exista na prática. Receber é ter aquela sensação de que você é. Neville Goddard sempre dizia, o sentimento é o segredo, sentir como se já fosse real, que você tem certeza que já é, que já existe, que alguém vai tocar a campainha da sua casa a qualquer momento para entregar. Sentir com toda certeza que já é seu, é ter a certeza de que aquele emprego que você decidiu possuir é seu, independente de qualquer coisa, independente dos outros candidatos, é ter a certeza de que esse ano você vai trocar de carro, é ter a certeza absoluta que os seus números vão ser sorteados na loteria. E como fazer isso? Como receber? Ative a gratidão. Por que você diria obrigado pelo meu carro novo se você não tivesse a certeza de que ele é seu? Por que você diria obrigado pelo meu namorado voltar para a gente ter um relacionamento se você não tivesse a certeza que isso vai acontecer? A gratidão é a forma de receber qualquer coisa e você só sente gratidão por aquilo que sabe que é seu, que vai chegar, que já existe. A gratidão é a melhor forma de mudar os seus pensamentos e ativar uma certeza interior de que todos os seus sonhos podem se tornar realidade. E se você quiser se aprofundar na reprogramação da sua mente subconsciente, apagando as crenças que limitam a sua vida e te impedem de ter a vida dos seus sonhos, você precisa conhecer o método alfa, o nosso treinamento mental. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da nosso site www.leidaatração.tv Se você gostou deste vídeo, por favor, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente trouxer um conteúdo como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Leida Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos. Tchau